Eu não sou como toda a gente e essa gente não sabe como eu sou Querem pôr-me na fila de espera sem dizer-me onde é como eu sou Mas meu coração é diferente, não segue essas regras do homem sou Ele só sabe olhar para frente, ele só sabe dançar como eu sou Tu vive e deixa viver, avisa quem quer viver Que enquanto eu aqui te ver, vou ter de sobreviver MacGyver com canivete, filmar contra mar e ver Golias ao Gulliver Tu vive e deixa viver, tu vive e deixa viver Avisa quem quer viver, que enquanto eu aqui te ver Vou ter de sobreviver MacGyver com canivete, filmar contra mar e ver Golias ao Gulliver, tu vive e deixa viver Os cotas querem que eu seja alguém na vida Que estude muito uma forma e vire um doutor E já que tiveram essa chance perdida Passaram testemunho ao filho sucessor Porquê que achas que eu não sou alguém na vida? O que é que falta para tu me das valor? De todas as coisas que a vida nos ensina Dá pra aprender a ser feliz, por favor Os toures querem sempre silêncio na sala Os toures nunca têm paciência pra mim Quem quer dar a sua opinião? Escala-te, eu tenho que ajustar este programa até ao fim Aqui vale-se as notas que eu ponho na pauta Valores de um assinto, 0 a 100, 0 a 20 Eu prefiro notas de guitarra ou de uma flauta Cujo valor é sempre compatível com o que sinto Eu não sou como toda a gente E essa gente não sabe como eu sou Querem pôr-me na fila de espera Sem dizer-me onde é que começou Mas meu coração é diferente Não segue essas regras do homem sou Ele só sabe olhar para a frente Ele só sabe dançar com o meu som Tu vive e deixa viver, avisa quem quer viver, que enquanto eu aqui te ver, vou ter de sobreviver Macaver com o canivê, tomar contra o mar e ver, o dia é só gol e ver Tu vive e deixa viver, tu vive e deixa viver, avisa quem quer viver, que enquanto eu aqui te ver, vou ter de sobreviver Macaver com o canivê, tomar contra o mar e ver, o dia é só gol e ver Tu vive e deixa viver Mas brothers querem tudo, está na moda Mas brothers querem parecer mais cool Esse aparato todo me incomoda Para ser cool não tens que deixar de ser tu A moda muda todo o santo semestre Se queres mudar para melhor, para mim tudo bem Mudei agora, tu és extraterrestre Adivinha quem é o brother que se mantém As damas querem brothers com algo para oferecer As damas querem brothers com tudo no sítio Mas as damas não têm nada para oferecer E as damas também não têm tudo no sítio Não vou fazer de tudo para bem parecer Já tentei e descobri como é o meu talento Amor que parece não é amor para ser Acredita amor, eu não estou assim tão carinho Eu não sou como toda a gente E essa gente não sabe como eu sou Querem pôr na vila de espera Sem dizer onde é que começou Mas meu coração é diferente Não segue essas regras do homem só Ele só sabe olhar para a frente Ele só sabe dançar com o meu som Tu vive e deixa viver Avisa quem quer viver Que enquanto eu aqui te vê Vou ter de sobreviver MacGyver com canivete Remar contra mar e vento Golias ou Goliver Tu vive e deixa viver Tu vive e deixa viver Avisa quem quer viver Que enquanto eu aqui te vê Vou ter de sobreviver MacGyver com canivete Remar contra mar e vento Golias ou Goliver Tu vive e deixa viver O que é isso? É normal que não entendas tudo à primeira E a razão para isso é simples É que na escola da vida O que se aprende não é dito nem ouvido É vivido Atenção Eu só estou aqui para ouvir a tua história E certificar-me que quando passares por aquela porta Tens a tua escolha bem definida